Escândalo mais um de sabotagem do combate à corrupção, mas nessa sabotagem está todo mundo junto aí, são os lulistas, petistas, é bom a gente falar lulista porque às vezes os lulistas acham que Lula é uma coisa, PT é outra, mas são os lulistas, o substitutivo aqui para alterar a lei de improbidade é do Carlos Zaratini e do PT, PT não faz nada sem aval do Lula não, então são eles, são esses caras do Centrão, comandados por Arthur Lira, por Ciro Nogueira, por aqueles que foram apontados como líderes do quadrilhão do PP, denúncia lamentavelmente arquivada pela segunda turma do STF, depois de Gilmar Mendes segurar durante um tempo, aí junto com Ricardo Lewandowski e com Cássio Nunes Marques indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, Juntos com os velhos tucanos, junto com a família Bolsonaro, que tem o seu telhado de vidro, prometeu combater a corrupção e só sabota toda hora, como está sendo apontado inclusive por esses estudos internacionais, Brasil caiu para sexto lugar no ranking de combate à corrupção. A sentença de primeira instância contra o Arthur Lira afirmava que R$ 182.800 em valores não atualizados, podia ser mais, de verba de gabinete, foram usados pelo parlamentar para pagar empréstimos junto ao banco, e dizia que a perda de todos os cargos públicos seria medida a salutar. Esse é um dos casos em que o Arthur Lira, atual presidente da Câmara, com apoio do Bolsonaro, que ele se elegeu, que ele teve uma derrota. Então ele usou verba de gabinete, o sujeito pega o empréstimo, e aí para quitar o empréstimo ele usa o dinheiro público, a verba de gabinete. Esse é o naipe do presidente da Câmara dos Deputados. A outra sentença considerou que o Arthur Lira e outros ex-colegas da Assembleia lá em Alagoas compraram com dinheiro da casa legislativa uma caminhonete Mitsubishi para o então deputado João Beltrão, que morreu há dois anos. Então, estão alterando uma lei para se blindar contra acusações de improbidade, para gerar um ambiente de impunidade, que obviamente vai facilitar mais desvios, vai facilitar a reestruturação de esquemas criminosos. Tudo isso com a complacência de todos esses que passam pano, cada um, para o seu corrupto, lavador de dinheiro, gente que comete peculato, de estimação. Então, no Brasil você tem isso, essas guerras tribais, cada um com o seu político de estimação, com esse culto à personalidade, e todos juntos sabotando o país. Porque sem moralidade pública, o resto se corrói. O político não quer largar a boquinha, a boquinha é usada para desvio, não tem reforma significativa. Se você faz alguma coisa pela economia, depois a economia desanda porque o dinheiro está sendo desviado. É por isso que eu prego sempre a moralidade pública e o combate à corrupção, muito antes de qualquer operação específica. E todo esse pessoal fica aí demonizando aqueles que combatem a corrupção também. E aí E aí